Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais uma questão da UBMEP 2022, nível 3, questão 13. É uma questão bem interessante. Vamos para a leitura. A figura mostra três circunferências de centros O, P e Q, cada uma tangente às outras nos pontos A, B e C, como indicado. O diâmetro AD da circunferência de centro O tangencia a circunferência de centro Q em E. Os raios das circunferências de centro O e de centro P medem respectivamente 1 e 2 terços. Qual é o raio da circunferência de centro Q? Então pessoal, numa questão como essa, a gente tem que procurar visualizar os triângulos retângulos que existem. E daí a gente consegue lançar uma boa estratégia para resolvê-la. Então vamos lá. Se a gente perceber aqui, essa distância bem aqui, nós temos aqui um ponto de tangência, nós temos aqui o centro da circunferência pequena e nós temos o centro da circunferência grande. Tem uma propriedade que diz que quando nós temos aqui circunferências que se tangenciam, então existe um alinhamento entre seus centros e o ponto de tangência. E aqui nós temos o raio, a gente percebe que esse raio, ele tangencia aqui, essa reta aqui, esse diâmetro AD tangencia essa circunferência, logo esse raio aqui mede 90 graus, né? com, em relação ao diâmetro, né? Então aqui nós já temos um triângulo retângulo. E essa base aqui a gente não sabe quanto que mede, então eu vou colocar X. Esse lado aqui é o raio, tal que, e esse pedacinho aqui, esse cateto aqui vai ser o raio. E a questão disse que o raio da circunferência maior mede 1. Logo, essa distância de O até Q vai ser simplesmente 1 menos R. Então aqui nós temos os três catetos desse triângulo retângulo. Nós vamos logo aplicar o teorema de Pitágoras e vamos ver a relação. Eu desenhei aqui para ficar mais claro a nossa visualização. Pronto. Vamos agora aplicar o teorema de Pitágoras. E vamos ter a primeira relação. Então, no teorema de Pitágoras, o cateto aqui maior, oposto ao ângulo reto, é a hipotenusa, né? Então vai ser a hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados catetos. Logo, X ao quadrado mais R ao quadrado. Nós vamos resolver esse binômio aqui, né? O quadrado é a diferença de dois termos. O quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo vai ser igual a X ao quadrado mais R ao quadrado. Esse R ao quadrado com esse R ao quadrado eu posso cancelar. Então ficou 1 menos 2R é igual a X ao quadrado. Eu vou deixar o Rzinho sozinho em um dos membros, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, como ele está negativo, ele vai passar para cá positivo, vai ficar 1. Aqui o X ao quadrado está positivo, ele vai passar aqui para o primeiro membro negativo. 1 menos X ao quadrado é igual a 2R. Esse 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então 1 menos X ao quadrado dividido por 2 é igual a Rzinho. Então essa aqui é a primeira relação que a gente tem. Vamos deixar essa relação guardadinha. Vou até aqui pintar. Deixar ela guardadinha que ela vai ser super importante. Vamos voltar ela depois. Agora vamos ver se a gente consegue visualizar um outro triângulo retângulo aqui na nossa figura de origem. Observe aí um pouquinho, vê se você consegue visualizar. Então a gente percebe que nós temos aqui esse capeto, certo? De E até P, nós temos o raio, que é de E até Q. E nós temos aqui um outro cateto que vai de P até Q. Pronto. Aqui, pessoal, a questão disse que o raio da circunferência média vale 2 terços. Mas a questão disse que o raio da circunferência maior vale 1. Se esse pedaço aqui é 2 terços, 2 terços para 1 inteiro, falta quanto? É isso aí. Falta 1 terço. Então esse cateto aqui vai ser 1 terço mais X. Agora se você olhar aqui para esse cateto que está de P até Q, ele vai ser igual a quem? Então de P a Q é igual a 2 terços, né? Que é justamente o raio dessa circunferência média. Aqui ficou meio apagado, então esse cateto vai ser 2 terços. E esse pedaço aqui de B até Q é o raio. Então esse cateto vai ser 2 terços mais R. Eu tenho aqui uma figura que vai ajudar a gente a visualizar melhor, né? Pronto, ela está aqui mais ampliada. Ótimo. Então vamos lá. Vou aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Então vai ser a hipotenusa aqui, 2 terços mais R ao quadrado. vai ser igual a esse cateto aqui, que é 1 terço mais X ao quadrado, mais esse cateto aqui, que vai ser R ao quadrado. Agora é só a gente fazer conta, né pessoal? Então aqui é o quadrado da soma de dois termos. O primeiro termo ao quadrado vai ser 4 nonos, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar 4 terços de R, mais o segundo ao quadrado. Vou aplicar também o teorema de Pitágoras. Vou aplicar também aqui o quadrado da soma de dois termos, 1 terço ao quadrado dá 1 nono, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar 2 terços X, mais o quadrado do segundo, que vai ser X ao quadrado, mais R ao quadrado. Tá ok? Dá para cancelar alguém? Dá, com certeza. Vai dar para cancelar esse R ao quadrado com esse R ao quadrado. Então sobrou quem? Vou passar todo mundo, esse 4 terços R e esse 4 nono, lá para o segundo membro. E eu vou organizar também logo essa equação aqui. aqui vai ficar X ao quadrado, mais 2 terços de X, mais 1 nono, aqui ó, tá positivo, vai passar negativo, menos 4 nonos, menos 4 terços de R, tudo igual a zero. Então aqui vai ficar X ao quadrado, mais 2 terços de X, aqui pessoal, ó, os denominadores são iguais, então eu conservo o denominador, e vou fazer a subtração dos numeradores, vai ficar, vai ficar aqui, ó, vou colocar bem aqui, ó, menos 3 nonos, dá para simplificar por 3, então vai ficar menos 1 terço, menos 4 terços de R, igual a zero. Vou multiplicar todo mundo que está, vou multiplicar todo mundo por 3, por quê? Porque daí eu vou eliminar os denominadores, vai ficar 3 vezes X ao quadrado, mais 3 vezes 2 terços, vai dar 2 terços, porque é 2X, porque 3 vezes 2 dá 6, 6 dividido por 3 dá 2, então 3 vezes 1 terço vai dar 1, 3 vezes 4 terços vai dar 4R, tudo igual a zero. Então sobrou 3X ao quadrado, mais 2X, aqui menos 1 menos 4 vezes R. Quem é R, pessoal? Então, lembra daquela relação que eu falei para vocês no começo? Então R é 1 menos X ao quadrado sobre 2, então vou substituir aqui nessa fórmula, vai ficar 4 vezes 1 menos X ao quadrado sobre 2, tá ok? Aqui eu posso simplificar, ó, 4 por 2 dá 2, vou fazer aqui o chuveirinho, vai ficar 3X ao quadrado, mais 2X, menos 1, aqui, ó, ficou 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2X, aqui, ó, menos com menos vai dar mais, 2X ao quadrado, tudo igual a zero, tá certo? Aqui igual a zero, então ficou 3X ao quadrado, mais 2X ao quadrado, 5X ao quadrado, mais 2X, menos 3, igual a zero. Então nós temos aí uma equação do segundo grau, a gente vai aplicar o delta e depois o básica, né? Então quem vai ser o delta? Vai ser 2 ao quadrado, que dá 4, menos 4 vezes A, que é 5, vezes C, que é 3, negativo. Então o delta vai ser igual a 4, menos com menos dá mais, 4 vezes 5, 20, 20 vezes 3, 60, logo o delta é igual a 64. Vamos ter duas raízes, vou aplicar agora a fórmula de Bhaskara, X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes A. No nosso canal tem vários vídeos sobre a equação do segundo grau, se você tem dificuldade, você pode analisá-la depois. Então o B é 2, mais ou menos raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 64 é 8, sobre 2 vezes A. O A é 5, né? O A é 5. Então o X' vai ser quem? Menos 2 mais 8, que vai dar 6, 2 vezes 5 dá 10, aqui eu posso simplificar por 2, 6 por 2 vai dar 3, 10 por 2 vai dar 5. Vou fazer o X' vai ser menos 2 menos 8, vai dar menos 10, dividido por 10, que vai dar menos 1. Esse aqui é falso, porque o X não é o comprimento, e não existe comprimento negativo. Então o valor do X que vai interessar para nós, vai ser o 3 quintos. Eu vou voltar lá para a nossa fórmula inicial. Está o quê? Então, eu quero descobrir quem é o R, pessoal. Então, R vai ser igual a 1 menos X. Quem é X que nós acabamos de descobrir? 3 quintos ao quadrado sobre 2. Logo, o R vai ser igual a 1 menos 3 quintos ao quadrado, dá 9 sobre 25, dividido por 2. Então, o R vai ser igual, aqui vai dar 25 vezes 1, 25, 25 menos 9 vai dar 16, 16 sobre 25, dividido por 2. O R vai ser igual, aqui não aparece ninguém, tem 1, divisão de fração, conservo a primeira fração, e vou multiplicar pelo inverso da segunda, então vai ser 16 sobre 25, vezes 1 sobre 2. Aqui eu posso simplificar, 16 dividido por 2 vai dar 8. Logo, o R vai ser 8 vezes 1, dá 8 sobre 25. A resposta certa vai ser a letra D, 8 sobre 25. Valeu? Vem com o Federal e tudo vai ficar legal.